olá hoje eu vou fazer um motivo a pedido da pauline ok eu vou começar aqui com um laço mágico puxa lançadinha aqui faz uma correntinha para aprender tá aqui vou fazer mais duas correntes tinhas aqui nessa argolinha eu vou colocar 18 pontos contando com as três correntinhas tá então aqui eu tenho dois três quatro cinco e assim eu vou até completar 18 pontos então aqui vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha tá 12345678 correntinhas 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no último um ponto alto popular um no seguinte um ponto baixíssimo 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas e vou repetir aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e que no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto pulo 1 aqui no seguinte um ponto baixíssimo e faça novamente oito correntinhas ok eu fiquei com uma duas três quatro cinco seis sete oito nove pétalas ok então aqui a última eu vou prender bem aqui onde iniciei tá com um ponto baixíssimo e agora vou caminhar até aqui em cima da pétala tá então aqui pra cada pontinho eu pego um ponto baixíssimo aqui ó seguinte aqui no seguinte e vou fazendo ponto baixíssimo até a parte de cima tá aqui ó mais um ok passou uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui tem as correntinhas tá vendo tá então aqui ó nessa correntinha ou aqui na argolinha tanto faz tá faz um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas eu venho aqui e prendo ok aqui dentro com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e prendo novamente aqui com um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui eu vou repetir novamente ó aqui dentro tá faço um ponto baixo um dois três quatro cinco e aqui eu prendo novamente ó com um ponto baixo ok aqui no final eu faço duas correntinhas e um ponto alto bem na primeira correntinha onde iniciei tá aí eu começo aqui do meio faço uma correntinha aqui mesmo faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas e prendo na próxima argolinha com um ponto baixo e prendo na próxima argolinha com um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo aqui eu vou repetir mais uma vez uma carreira com sete correntinhas tá então aqui eu faço três correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei aí faço novamente uma correntinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 7 correntinhas prendo aqui na próxima argolinha com um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo e assim eu vou bom para emendar você vai usar três argolinha aqui tá e você faz por exemplo aqui na outra peça você vai fazer três correntinhas emenda com um ponto baixo faz três correntinhas e prende aqui na outra peça tá você vai fazer isso três vezes tá aí vai fazer outro motivo e vai prender mais três faz outro motivo prende mais três ok do jeito que eu marquei aí na foto eu circulei ok pra facilitar e quando você for fazer né a parte é do da cava você vai usar esses espaços aqui pra poder fazer é carreirinha de ida e volta de argolinhas ok então pra manga fica daquele daquele jeito que aqui é mais estreito depois ele vai se alargando né então por exemplo por exemplo você faz quatro correntinhas prende quatro correntinhas prende tá aí você vai fazer um pedaço vai experimentar pra ver se tá bom né caso faltar você coloca cinco correntinhas e faz o pedaço experimenta pra ver se tá bom se tiver bom você vai seguir fazendo um pedaço depois pra manga ela se alargar você vai aumentando as correntinhas por exemplo seis correntinhas faz um pedacinho depois sete correntinhas faz outro pedacinho até chegar no tamanho que você quer ok é bem fácil não é não é complicado assim a blusa ok e na parte aqui da da gola foi feito apenas argolinhas tá continuação aqui do motivo se você quiser fazer outro acabamento você pode estar fazendo também essa blusa é mais ou menos como se fosse uma gola canoa não deu pra ver direito pela foto né mas parece ser né gola canoa ok então é isso gente se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau tchau